Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no bocete O que? O que? O que? O que? Aqui é o vítimo da saca, macho A gente mata tomatinho, toma 20 tomatinhos Toma domingo, tomatinho, tomatinho Toma domingo, toma domingo Vou me acordar, vou domingo Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão, enquanto eu aperto um fininho Senhores amigo, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocete Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando, você pagando um bocete Fazendo a posição, jogando pra assim Vai tacando, vou ser tanto enquanto eu aperto um fininho Melhores amigos podem postar aqueles meios E então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando o baquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando o baquete Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando o baquete Faz a bluuuuu, teve o pé Aqui é o beat, não dá, saca, macho A gente mata tomatinho Eu tomo beat do Matinho Tomatinhos Pa Grilha do Mico Hoje é copa do Bico